Vamos lá, vamos retornar a nossa aulinha. Todas já foram ao banheiro? Já? Alguém quer ir? Deixem a água aí separada, quem preferir, ou então, quando quiser, com sede, pede a tia, tá? Vamos lá, meus amores, vamos pegar o nosso livrinho para a gente fazer a última atividade de hoje, tá? Será no nosso livro. Vamos lá, estão com o livrinho aí, já? Hoje eu coloquei no caminho. Ó, atenção, família, página 144. A nossa última folhinha de matemática do nosso livro. 144. Hoje estamos construindo a nossa disciplina de matemática. Vamos fazer aí a última folhinha de matemática do livro, 144. Oi? Eu até tenho uma pronta aqui, tia Rosa, não sei onde enfiei, eu tenho uma pronta. Miguel, Miguel... João Pedro, faltou. Vamos começar a escolha da semana. Tchau. 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 Mãe, hoje eu comei banho, escovei meu dengue, e hoje eu estou... Tchau. 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 Deixa eu mostrar. Tá, mãe, agora diz agora, depois. Hoje. Vamos lá? Olha só! Quantos lápis que nós temos aqui? Vamos contar com a Tia Jô? Para não ficar muito cansativo, primeiro eu vou contar, depois Laura conta mais um pouquinho, e depois a Isabela conta, tá? A tia vai ajudando. Vamos lá? Eu vou começar a contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já tenho dez aqui. Agora, Laurinha, conta esse aqui, ó. Começando do azul, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, mais dez aqui. Agora, Isabela, vamos contar mais alguns lápis com a Tia Jô? Um, dois, três, quatro, seis, 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 sete, oito, nove, oito, nove, dez. Nove, dez. Muito bem! O dez já está aqui, ó. Então, dez lápis juntando com mais dez é igual a vinte. Vinte lápis com mais dez é igual a trinta. Vamos tentar colocar o trinta nesse quadradinho? O três e o zero. A tia vai fazer aqui no quadro, tá? Fazer o movimento aqui no quadro. Vamos lá, vamos fazer o trinta. Vamos ver, então. Tentaram fazer o trinta? Dois, três, quatro, cinco, dez. É pra cobrir o trinta, filha. Pode, meu amor. Isso que a Tia Jô ia falar. Aqui nós temos uma fileira só com o número trinta. Vamos treinar, tá? Vamos cobrir bem bonito aí. Devagar. Mãe, o que eu faço aqui? Mãe, o que eu faço aqui no quadro, tá bom? Não só pra cobrir bem. Ah, não vou fazer nada não. Só pra cobrir bem. Mãe, o que eu faço aqui no quadro? De cobrir bem. Tia, ainda não pediu? Olha que o número, perfeito. Tia, ainda não pediu. Tia, ainda não pediu. Menina, a Tia Jô vai fazer o movimento aqui no quadro, tá? Só pra Tia Jô poder refrescar um pouquinho a nossa memória, tá? Como é que é o trinta? Ó. Eita, depois do zero. Juntinhos, fórmula número trinta. Agora a Tia Jô vai fazer aqui na linha, tá? Três... Quem quiser ajuda, é só falar com a Tia Jô, tá? Que eu faço novamente. Me ajuda, por favor. Faço sim. Só um minutinho. Deixa eu ver a minha aluna aqui, tá? Faz o três aqui direitinho, ó, Naná. Conferta esse três, tá? Vamos lá. Deixa eu esticar a linha mais um pouquinho. Vamos fazer juntas. Vamos fazer juntas. Sim, senhorita. Vou fazer o pontilhado. Ui. Aí embaixo, Tia Jô... Copia, tá? Vou fazer o pontilhado, tá bom? Vamos lá, Laura. Vou começar. Deixa eu esticar aqui. Ok. Pronto. Agora eu espero. Agora a Tia vai fazer aqui embaixo. Isso, pode fazer que eu te espero. Vai lá, vai fazendo. Vai, 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 vai. Tá, então vamos lá. Vamos lá, Isabela. Não, é Laura. Laura e Isabela. Três, dez. Vamos lá. A Tia Jô gosta de colocar uns tracinhos para poder separar um número do outro, para não ficar tudo misturadinho. É, para não misturar, né? Um número com o outro, tá bom? Senão fica tudo balançado. É, parece estar tudo junto, né? Aí não sabe de onde começa o trito e termina o trinta. É verdade. Vai, vamos fazer juntas. É que a Tia vai parar aqui, senão o quadro não dá espaço. Deixa eu... Acho que está aqui o microfone. Ele está ali, ele está ali. Fazer os notificados. Ah, Matias. Eu quero mostrar para você, tá? Tá ok. Vamos lá. três, vamos Isabela tá conseguindo, Isabela? por vir sim ok, agora um zero foi Laura eu tava conseguindo fazer um zero muito bem, agora aqui o 30 ó, agora o 30 deixa eu desligar o negócio agora eu vou fazer aqui embaixo na linha a linha a curvinha desceu, agora o zero agora faz o três e o zero muito bem, Isabela pode mostrar, Isabela deixa eu te aparecer aqui um pouquinho se eu não consegue ver meu rostinho muito bem, Isabela parabéns muito bem 44 44 minininho já terminou minininho Obrigado. Eu estou fazendo uma agora. Eu estou fazendo uma agora. Mas peraí, Laura. Levanta um pouquinho só. Isso. Tenta ficar com o livro paradinho assim, para a tia Jo conseguir ver, tá? Muito bem, Laura. Isso aí. Gostei, hein? Joia. Hoje eu tomei banho. Vamos esperar a outra coleguinha, tá bom? Para te explicar o deverzinho de casa. Não, eu tomei banho hoje. Eu tomei banho e começo a fazer, né? Isabela, se você quiser ajuda para fazer o trinta, você fala que a tia Jo faz no quadro, tá? Não, tem que dar um espacinho aqui. Quer fazer junto com a tia Jo de novo? Quer, Isabela, fazer no quadro de novo com a tia Jo? Vamos fazer juntas? Quer? Ela está fazendo certinho. Eu estou muito junto. Ah, então está tranquilo. Aqui, ela está fazendo certinho. Eu estou muito junto, é. Ah, juntinho, eu vou botar o tracinho para separar, que não tem problema não, mãe. Estou botando o tracinho. Ok. O número 3 aqui. Isso. Pode fazer com calma, Isabela. Isso. 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 Mais juntinho aqui, mais juntinho. Mais juntinho. Aqui, você escreveu mal. Não, não. Isso. Muito bem. Olha aqui. Oi, você. Você escreveu mal. Isso. Isso. Menina Menina M U L L de novo Menina Mãe, como é descreve? Tomei banho Tomei banho hoje Oito meninos Carrão Muito bem, Isabela Caprichou Muito bem Fez na linha Certinho Meus amores Tia Jô agora vai explicar a atividade de casa É bem simples Vamos treinar hoje O número 30 Nessa folhinha aqui Tá bom? Depois vocês fazem com calma Vamos treinar mais um pouquinho o 30 Aqui em cima Tia Jô colocou pra vocês 30 pinheirinhos de Natal Vocês podem pintar os 30 pinheirinhos, tá? Bem bonito E caprichem, tá bom? Tá? Essa é a nossa atividade de casa Obrigada A Gabi É nem Cristina Ah, tá ok Obrigada Então, meus amores João faltou e Calan também Hoje é dia 24 E amanhã é Natal E eu tenho a doce Eu vou escrever aqui Eu vou escrever aqui de amanhã Natal E hoje Então, meus amores Tia Jô vai encerrando a nossa aulinha aqui, tá? Parabéns pelo capricho de vocês nas atividades Tia Arrasco e Tia Jô Estão muito orgulhosas de vocês, viu? Pela dedicação Tá bom? Então, caprichem na atividade de casa Tá? Laurinha Você fez aquele desenho Da historinha do porquinho comilão? Você conseguiu fazer? Ou ainda não? Não Ah, então não tem problema Depois você faz com calma aí e me mostra, tá? É porque Tia Jô ia te perguntar na segunda Mas Tia Jô acabou esquecendo Depois você capricha, tá bom? Meus amores Tia Jô já vai se despedir, tá? Vou mandar um beijão pra vocês E amanhã vamos dar continuidade às nossas atividades Tá ok? Vou mandar meu beijão Eu não vou embora sem meu beijo Quero meu beijo Opa! Deixa eu pegar aqui meu beijo pra vocês Meu coração e um beijo, ó Lindas! Beijão da Tia Rafa também, tá? Oba! Ó Até amanhã, tá? Fiquem com Deus Obrigada, família Pela ajuda, tá? Beijos, velhindas Beijo Tchau, Tia! Tchau, meus amores Fiquem com Deus, tá? Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?